O que vocês sabem? O que vocês sabem? O que vocês sabem? Se vocês antes, a semana se manifestavam, os deus, agora fazendo isso aqui com vocês, vocês veem que vai ser linda, tá certo? Eles não falam, mas... Eles só pelo... O pessoal que ficou mais rápido, nem agora o dia, ficou lá no jacaré, no jacaré, jacaré de giz, sim. O pessoal diz, ó, aqui tá caçando a casa do chiquinho. Tá caçando a casa do Francisco Nají. Não, se não quiser eu pego ele e levo pra lá. É um lugar vindo de jacaré. Então, isso a gente sabe é aquilo ali. Aí a gente não vem pra ver como é que é a situação do povo. Como é que é isso? E você? Não, não é nada, né? Não, não é nada. Não, não é nada.